O Conexão Ciência O Conexão Ciência O Conexão Ciência O Conexão Ciência digamos assim, entre as duas tecnologias. Cada uma tem o seu espaço, cada uma tem a sua aplicação e às vezes elas se misturam. Vamos imaginar o seguinte, se eu faço uma tomografia computadorizada de um crânio de um indivíduo, um paciente que vai ser, vai para a cirurgia. Sim. E eu sobreponho essa tomografia, que é um modelo 3D, a cabeça do paciente na hora da cirurgia. Isso é realidade aumentada. Agora, o que o médico vê e como ele é imerso neste, nessa nesses objetos de realidade aumentada que estão ali na frente e como ele maneja o bisturi e interage com esse mundo virtual, isso é realidade virtual. Então, nós estamos juntando para uma aplicação as duas tecnologias. Então, vamos demonstrar aqui para o telespectador, né? O senhor trouxe vários equipamentos. Um exemplo seria o coração, é isso? Vamos colocar aqui. Esse aqui seria o que? Uma imagem de referência? É, isso aqui é uma imagem de referência que vai ser reconhecida pela câmera e vai produzir um resultado de realidade aumentada. O senhor coloca aqui, por favor, para a gente projetar o objeto. Então, aqui no caso, vamos ver se a câmera... Então, aqui seria um coração. É isso? Então, eu tenho aqui um modelo 3D de um coração embutido em uma simulação de costelas, né? Sim. No interior do corpo. E é 3D, eu viro, não é uma imagem aqui. Ela está sendo verificada pela câmera do celular. E nesse caso, dá para ver o coração de vários ângulos, né? De vários ângulos. Porque é modelo 3D. E esse aqui é um exemplo, então, de realidade aumentada. Isso. Este aqui é realidade virtual. Este modelo já está aqui dentro do celular. E eu posso vê-lo de vários ângulos aqui, né? Então, é um mundo virtual que está aí. no celular. É como se a pessoa realmente estivesse dentro desse mundo. Você olhando assim no celular, não. Isso é tecnologia. A gente diria que é tecnologia de realidade virtual. Agora, quando você coloca num óculos de realidade virtual, você passa a fazer a imersão nesse mundo. e aí nós temos o isolamento, né? O seu isolamento. Vou verificar aqui como é que... Sim. Então, por meio desse óculos, você está sendo isolada do mundo real e está vendo o mundo virtual. Então, olha para os lados, você consegue caminhar no mundo virtual. olhar para cima, para baixo, os animais desse Jurassic Park podem vir lhe ameaçar. É como no cinema, nos filmes 3D, né? É diferente do filme 3D. Porque no filme 3D você não consegue interagir. Você fica lá passivamente sentado olhando aquilo que está sendo projetado. Sim. Aqui não. Aqui é um mundo virtual que você interage. Você consegue numa experiência plena de realidade virtual, você entra no mundo e você consegue, digamos, nesse Jurassic Park, você consegue ir lá e matar o bicho ou você consegue manipular. Se for um projeto de alguma coisa, você manipula as coisas no projeto. Você pega, puxa, eventualmente tem sensação de calor, frio, som, cheiros. Isso é realidade virtual. O cinema não. O cinema até queria estender só um pouquinho aqui, que é o seguinte, o cinema é chamado cinema 3D. Na verdade, ele não é 3D. 3D é a tecnologia que foi usada para fazer aquelas imagens. As imagens são bidimensionais. Então, o nome correto do cinema seria estereográfico. Mas aí, para dizer estereográfico, não tem marketing. entendi. No caso, professor, da realidade aumentada, sempre é preciso essas figuras, essas imagens de referência? Não. Existem aplicativos que permitem que você adquira a referência em um determinado lugar. Você vai com o seu celular, por exemplo, e clica num lugar como se você tirasse uma foto e aquilo fica sendo a imagem de referência. E onde as pessoas podem acessar esses aplicativos? Eles estão disponíveis? Como é que funciona? Para celular existem, eu acho que eu posso dizer, milhares de aplicativos, a maioria deles gratuitos na loja do celular. Sim. Mas esse é o aplicativo, como esse do coração. Eu tenho um aplicativo do meu celular que é um pouco mais complexo, que permite que você coloque no para-brisa do seu carro e ele vai mostrando com a câmera do celular, ele vai mostrando assim, a distância que você está do carro da frente, se você está se desviando da pista, a velocidade que você está. Então, tem uma opção de informações ali na tela do computador misturadas a imagem é aquela que o computador não, do celular. Professor, então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor da Universidade de Brasília, Edson Pratini, sobre realidade aumentada. Professor, então, além do entretenimento, em que outras áreas a realidade aumentada e a realidade virtual podem ser aplicadas? Essas duas tecnologias hoje podem ser aplicadas em absolutamente todas as áreas do conhecimento. Só para você ter uma ideia, existe um aplicativo para tratamento de fobias que é utilizado em psicologia. Então, nós temos, por exemplo, um mundo que inclui aquela fobia uma pessoa que tem claustrofobia. Então, tem um aplicativo, esse existe, já é gratuito, que faz com que a pessoa entre no elevador cheio de gente fechado. Então, a pessoa usa um desses óculos aqui de realidade virtual e entra no elevador. Isso é muito mais efetivo e mais tranquilo do que fazer a experiência real, né? Porque se der o pavor, simplesmente tira. Em medicina, usa-se realidade virtual e realidade aumentada em cirurgia, usa-se para inspeção de tomografias, radiografias, e assim por diante, uma porção de uso. Então, isso já é uma realidade já é uma realidade. Em educação, usa-se para ensino à distância. Então, existe aplicações todo dia surgindo aplicações novas nas mais diferentes áreas. E quais são as áreas do conhecimento que dão suporte a esses dois conceitos? Nós não poderíamos compartimentar áreas de conhecimento, porque em ciência hoje tudo se mistura. Mas, assim, computação, ciência da computação, computação gráfica, uma parte que é muito importante aqui é visão computacional, que é da computação. mas nós temos também psicologia para verificar as teorias da percepção, como é que isso age e como é que nós podemos aplicar melhor. Tem matemática, tem física, enfim, são muitas áreas. Muitas áreas. E que riscos o uso contínuo dessas tecnologias podem causar para o usuário? Os riscos são os mesmos da utilização do videogame, a utilização demasiada do celular, a utilização demasiada do computador, são os mesmos riscos. Ou seja, nós podemos ter, por um lado, isolamento das pessoas e uma certa fantasia, mas, por outro lado, nós temos, assim, um extraordinário avanço na comunicação, na transmissão da informação e na absorção da informação. E esses equipamentos, o acesso a esse tipo de tecnologia é caro? Qualquer pessoa pode ter acesso? Depende de qual equipamento você está falando. Equipamentos para experiências plenas de realidade virtual são extremamente caros. aí nós temos, assim, centros como Petrobras ou Universidade de São Paulo, aí tem laboratórios com esses equipamentos. Agora, se você fala para o uso comum das pessoas, não são caros, não. Esse, aquele óculos de realidade virtual que eu mostrei antes, é barato, você pode comprar aí nos mercados por 100, 200 reais. O software, muitos são gratuitos. Para celular, muitos são gratuitos. Quase todo mundo tem um celular, então fica muito fácil de utilizar essas tecnologias, tanto de realidade virtual quanto de realidade aumentada. A de realidade virtual, que é com aquele óculos ali, não é exatamente uma experiência imersiva. É uma imersão parcial, que você teria que ter mais interação. Mas, não é, funciona. No caso das crianças, por exemplo, essa nova geração, que tem um acesso muito maior a esse tipo de tecnologia do que antigamente, isso pode trazer algum tipo de problema no desenvolvimento cognitivo dessa nova geração? isso é uma incógnita, é uma incógnita, a gente não sabe, porque de geração em geração nós estamos experimentando desenvolvimentos extraordinários nos próprios indivíduos. Hoje mesmo, eu estava conversando com a minha empregada de casa e ela estava dizendo que a neta que tem nove meses já pega o controle da televisão e quer trocar de canal. Crianças de um ano, dois anos já estão com o seu próprio iPad jogando no iPad. Então, é difícil da gente saber esses nativos digitais, eles parecem que vêm no gen deles e eles são a própria tecnologia. Tem gente que diz que para essas pessoas não existe a palavra tecnologia, porque isso já é o mundo deles, eles já são assim. Verdade. E como é que está o Brasil, professor, em relação a outros países, no que diz respeito às pesquisas e ao desenvolvimento desse tipo de tecnologia? Em termos de desenvolvimento de aplicativos, nós estamos no mesmo patamar dos outros países, usando plataformas importadas, usando tecnologia importada. Sim. O desenvolvimento da tecnologia não é feito no Brasil. Marcelo Zulfo, que é coordenador do maior laboratório de realidade virtual do Brasil, que é da USP, de pesquisa, fora Petrobras. Ele diz que nada é desenvolvido no Brasil nessa área. O que está faltando para que isso seja feito aqui no Brasil? Dinheiro. Dinheiro. No exterior, existe muito dinheiro aplicado em todas as áreas. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu morei lá, eu vi, fiquei impressionado com negócios milionários sendo fechados num congresso. Uma pessoa encontra com outra, se interessa e se interessa em financiar aquilo ali. E põe dinheiro em si. Hoje, talvez, uma possibilidade da gente desenvolver com essas startups, que é desenvolvimento coletivo, incentivo de dinheiro investimento coletivo. Quem sabe? Mas em termos de capacitação, pessoas capacitadas para fazer esse tipo de tecnologia, o Brasil está bem? O Brasil tem pessoas capacitadas e cada vez mais se interessando por essas áreas. principalmente agora depois do Pokémon Go, então existe muito interesse. O senhor mencionou o Pokémon Go, apesar do sucesso que o jogo está proporcionando, está fazendo, esse estudo, essas pesquisas desse tipo de tecnologia já havia sido estudado há muito tempo. Há muito tempo. muito antes de aparecer o Pokémon Go, eu trabalho com essas tecnologias, realidade virtual desde 1998. Realidade aumentada foi agora em 2005 mais ou menos começou a surgir. Então nós trabalhamos lá no laboratório desde essa época e desde essa época nós desenvolvemos aplicativos para educação. Os meus alunos usam já faz algum tempo. E como é que está o mercado de trabalho nessa área, principalmente para os jovens que estão saindo da universidade agora? O mercado de trabalho é um mercado que tenderá a se expandir muito, mas com essa crise. No Brasil está difícil, pouco investimento. E aqui no Brasil nós praticamente só temos mercado para desenvolvimento de aplicações em cima de plataformas. Então é o uso da plataforma. É mais o usuário do que o desenvolvedor. Agora nos Estados Unidos, na Europa, existe um mercado em ascensão. Em ascensão, crescimento muito grande, são muitas aplicações, é alta tecnologia, tecnologia. Então, existe um mercado bastante competitivo lá. E como é que estão os profissionais que já estão atuando nessa área? Eles já estão adaptados a essas novas tecnologias? Nem todos. Os que estão atuando nessa área, sim. Mas as pessoas que trabalham com áreas tecnológicas que poderiam ter essas tecnologias inseridas, nem todos. Porque tem muita gente que ainda não conhece, não sabe o que está disponível. Então, você tem disponível nessas lojas de celulares uma quantidade de aplicativos que são muito interessantes para o uso profissional, inclusive, gratuitos, alguns pagos quando são mais de uma tecnologia mais sofisticada. Mas tem muitos e as pessoas não sabem disso. Então, é preciso também que o profissional que já esteja atuando nessa área se atualize constantemente. Como toda tecnologia, né? A gente demorou um pouco até a inserção do computador nas profissões, né? E assim vai para a realidade virtual e aumentando também. O senhor acredita, professor, para nós finalizarmos agora, que num futuro próximo as pessoas estarão andando com esses equipamentos nas ruas, né? Vivendo de fato essas realidades? Com certeza. Com certeza. Existem muitas pesquisas e existem investimentos muito pesados naquilo que se chama computação vestível, que é a inserção de todos esses dispositivos na roupa da gente, até na pele, né? Então, já se houve aí experiências de inserir por baixo da pele microchips para detecção disso ou daquilo, esses óculos de realidade virtual e aumentada, já estão ficando coisas do passado, porque hoje já existem várias experiências de lentes de contato que vão ser colocadas, então, substitui o óculos, que é uma coisa assim, meio pesadona e meio estranha, né? Aquele óculos da Google, que era um óculos menor, não foi para frente, as pessoas não se sentiram confortáveis com ele, mas isso vai para frente, então, nós vamos ter para o futuro verdadeiros computadores na nossa roupa, no nosso sapato, sapato inteligente, que é aquela aquela ideia de ter objetos inteligentes, né? Então, sapato inteligente que detecta como é que você caminha, quanto caminhou, não sei o que, a roupa inteligente, o óculos inteligente, tudo. É uma realidade bem próxima da gente, bem próxima. Ok, professor, então, muito obrigada pela entrevista e pelas demonstrações aqui no nosso programa. Muito obrigado a você, o laboratório, o nosso laboratório lá que chama LVIS, Laboratório de Visualização e Interação e Simulação da Faculdade de Tecnologia está à disposição para quem quiser visitar também, para quem quiser propor algum projeto para quem quiser se engajar no laboratório, enfim, nós estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência Obrigado.